Eu acho que antes de trabalhares com alguém, tens de quebrar aquele gelo, antes de irem para o lado profissional, claro que o lado profissional conta, mas antes de partirem logo para o lado profissional, tem que criar, não digo amizade, mas pelo menos aquela mínima ligação para o ponto de eu conseguir ser direto contigo, estás a ver? Porque assim também, depois quando passarmos para o lado profissional e se algo não estiver a correr bem, eu vou ter aquela liberdade ou não vou sentir aquela vergonha de dizer, oh mano, isso não está a sair tão bem, vamos fazer outra cena assim, eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí. Eu já andava a ver as cenas do MAD há muito tempo, estás a ver? Só queria ganhar uma beca de posição no mercado para poder fazer um projeto firme com ele, estás a ver? E tipo, estava a querer melhorar os meus beats também. Eu conhecia pouco do trabalho do Progvid, mas depois de ele ter lançado o projeto com o Rafa, que é também ali da minha zona, eu comecei a ficar mais do olho. Depois ele tinha enviado mensagem para fazermos um som, entretanto fui ali, fizemos um som e como o som correu muito bem e criamos uma ligação, decidimos fazer mais do que só uma música. E já, porque inicialmente o plano nem era fazermos uma mixtape, era fazermos um som, estás a ver? Já. Só correu tão bem e tipo, as cenas, tipo, o nosso método correu tão bem. E foi bem rápido, tipo, cheguei ali, fizemos o som tipo em poucas horas e vimos tipo, epá, já. Se nós os dois funcionamos bem e conseguimos fazer um som assim bom em tão pouco tempo, por que não fazer uma cena maior? O que eu penso quando trabalho com o Amado em relação a beats é, eu vejo a cena dele e ele é bem sinistro, estás a ver? Tipo, melodias sinistras, estás a ver assim órgãos reversos, melodias assim de diferença, essa vibe assim. Eu, sendo producer, basta estudar a estética musical dele e já consigo perceber como é que vou trabalhar. 95% do trabalho foi feito momentâneo no estúdio e o que não foi feito no estúdio foi algo do tipo, tivemos no estúdio a fazer a letra, ele teve a fazer o beat, já tivemos ali. Faltava tipo um verso. Um verso, sendo assim, tivemos ali bué d'horas e estamos mesmo cansados. E aí, não vale a pena forçar no... E aí, mano, deixa acabar isso, depois volta aqui. Beats todos feitos na hora também, ele ao meu lado. Eu chego ali, ele começa a fazer o beat, eu começo a escrever e fazemos a cena sempre assim. Essa mixtape não tem tanto uma composição histórica nem tanto uma mensagem a passar, é mais fast life. É um estilo de vida que muitos jovens da minha geração estão a levar e nós estamos a representar isso, basicamente. E a representar as ruas, também, óbvio. E essa estética musical de Drill, assim sombria, estamos aí nessas waves. Os feitos são o Goblin, o Nicolas, o Minguito. E a mixtape tem sete faixas. Temos quatro sonhos são meus, singles, e três são feitos. Um feat é com o Nicolas, outro com o Goblin. E o outro com o Minguito, que é do meu grupo. E o plano, vamos agora lançar o Southside com videoclip. E depois, em princípio, no mês que vem, lançamos a mixtape inteira com mais um vídeo. Que ainda não vamos dizer qual é. Fiquei na surpresa. É difícil, nós temos essa mentalidade de alguém vai me ligar e dizer, ó, tenho aqui isto aqui para te dar e tu fazes estas músicas. Nunca. Porque nós estamos em Portugal. E eu sei que isso é uma hipótese boia remota. Por isso, eu vou sempre preferir manter independente e vou trabalhando com quem eu quiser. Tal como eu. Eu vejo que ele também tem feito isso e é isso que a nossa ligação também se uniu bem. É cada um, por mais que eu esteja na Universal, estou só como distribuição. Eu faço o que eu quiser fazer. Não tenho direção absolutamente criativa de nenhuma deles. E portanto, por isso que estou a fazer o projeto com um mado de drill só assim, tipo ruas. É o que eu quero. E é nisso que eu vejo a independência muito mais, tipo, tranquila para tu fazeres o que tu queres e o teu caminho. Alguém que tinha que vir salvar o ano e teve que ser o mado do ano. As ruas chamaram, eu respondi. Eu quero mandar profs para... Não quero mandar profs para ninguém, eu não gosto de vocês. Baixem seu álbum, stream no Spotify. É isso. O suporte é um gajo. Gangway. Sei mesmo.